Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletronicaparatodo.com Beleza? Bom, o vídeo aí tem uma semana, eu falei pra vocês que é gravar de uma em uma semana no mínimo Então a gente tá cumprindo E outra, hoje é um vídeo, uma videoaula, mais uma Que não vai ser procedimento da série sobre componentes eletrônicos, a simbologia Mas sim, que eu venho recebendo sempre e-mails, né? Então eu venho lendo tudo De vez em quando demora um, dois dias pra responder o pessoal Tanto no Youtube, nas redes sociais Ó, inscreva-se aí em Instagram, tá? Instagram é eletrônica para todos Brasil Facebook, fanpage é eletrônica para todos BR E no Youtube vocês já estão Então clica aí, ó, se inscrever Clica no sininho pra receber as atualizações E deixa já o teu gostei aí Porque isso ajuda muito o canal Eu agora tô literalmente pedindo a vocês Porque sem auxílio de vocês Que não estão pagando, na verdade Você clicar no gostei Ou compartilhar o vídeo É um favor de coração Que você faz pra esse canal Que se tá ajudando a ti Pode ajudar um monte de gente Então, muito obrigado desde já Vou falar hoje sobre uma coisa que Juntando os e-mails que leio E o que eu nunca esqueci Desde lá do meu curso técnico Há anos atrás, pessoal É o seguinte Conceito sobre resistência elétrica Isso é um resistor Resistência elétrica O resistor simboliza a resistência elétrica Eletrônica Existem outras formas de apresentar resistência Esse aqui é um resistor de 3 watts Mas tem de 1 barra 8 Tem de 1.4 watts Enfim Mas a gente vai falar sobre resistência elétrica E o que acontece é Desde o meu técnico Eu guardei na cabeça Um conceito Uma regrinha básica Que é o seguinte Já vou dizer pra vocês logo de antemão Que esse vídeo vai ser bem curto Quanto maior a resistência Presta atenção, hein? Estou te vendo aí Que tu olhou pro lado agora Quanto maior a resistência Menor vai ser a corrente elétrica Que vai transpassar essa resistência E complementação do Rodrigo agora Quanto maior a resistência Menor a corrente E maior a tensão Ah, mas Rodrigo aumenta a tensão? Isso é conceito do Rodrigo Só pra gente guardar um pouco melhor É o seguinte A tensão é a força eletromotriz Ou seja, aquela força que movimenta os elétrons Pessoal que faz oficina conosco Que fez a última oficina A diretora sabe aí sobre LED Que a gente ensinou a como calcular o resistor Pra polarizar um LED Eu falei sobre esse assunto A tensão elétrica Que muitos chamam de voltage E não é O nome correto é tensão A tensão elétrica é uma força Uma força física Eletromotriz Ela empurra os elétrons Que o movimento ordenado dos elétrons Se chama Corrente elétrica Então a tensão empurra os elétrons Que é a corrente elétrica Através do resistor Através da resistência Então quanto maior a resistência O muro Menor Vai ser a corrente Porque está difícil de passar E maior Conceito do Rodrigo Maior vai ser a tensão Porque a gente vai ter que ter Uma força eletromotriz maior ali Fazendo mais força Para conseguir manter o fluxo de corrente Que a gente deseja Pelo resistor Resumindo Vamos para o contrário agora Quanto menor a resistência Menor agora Maior vai ser Ah, Rodrigo, agora matei Isso Menor a resistência Maior a corrente E a tensão E a tensão Igual Vamos dizer assim Mas pode pensar Quanto menor a resistência Maior a corrente E também Maior a tensão Ou melhor Menor a tensão Perdão Por quê? Porque quanto menor a resistência Mais fácil vai se empurrar Os elétrons Beleza? Vamos agora Para a prancheta ali Que vocês já conhecem Que eu vou mostrar O conceito Mais teórico Mas de uma forma Que vai ficar guardado Na cabeça de vocês Porque quando falarem No circuito Ah, Rodrigo, onde que isso é usado? Gente Pessoal Eu nunca esqueci disso Tá? Isso é um conceito Que eu falava até Para os colegas de curso técnico Rodrigo, de onde que tirou isso? Não sei Eu formei o conceito Claro que eu não sou um inventor Mas Quanto maior a resistência Menor a corrente Vamos para o papel Que eu vou mostrar isso Para que vocês nunca esqueçam Assim vocês vão saber Para que serve um resistor E já de antemão Um resistor Uma resistência, pessoal Ela bloqueia A corrente elétrica Fazendo o que? Transformando a corrente elétrica Em calor Eu não vou mais voltar Vocês não vão mais ver Minha cara feia não Por isso que eu já estou falando agora Porque eu gosto de olhar para vocês Depois a gente vai aqui para o papel E eu vou finalizar esse vídeo Então, pessoal A função Normalmente Do resistor Da resistência elétrica Eletrônica que seja Transformar energia elétrica Em energia térmica Sim Em calor Ah, o ferro de passar roupa O chuveiro elétrico O secador de cabelo Todos têm uma resistência Ah, agora você está fazendo aí Quando o pai lá fala Porra, queimou a resistência do chuveiro Queimou o que? A resistência Aquele componente No caso elétrico Que esquenta Esquenta a água Então A função de um resistor Basicamente É transformar energia elétrica Em energia térmica Literalmente Em calor A resistência É um obstáculo Tá Imagina uma pista de corrida Daquelas que o pessoal Tem que vir E pular aqueles cavaletes Quanto mais cavaletes Mais difícil Vai ser para o atleta Chegar na final Imagina que os cavaletes São a corrente É a corrente elétrica É a corrente Perdão É a resistência Vai atrapalhar totalmente A corrente elétrica De passar Então mantém isso em vista E Lembrando Ah, mas Rodrigo Qual é o nome do efeito Que se dá aí Esse de transformar Energia elétrica Em energia térmica Efeito joule É quando O movimento Dos elétrons Por dentro do resistor Da resistência elétrica Bate Vamos dizer assim Nas barreiras cristalinas Olha que lindo Do resistor Isso tudo Microscopicamente falando E aí Aqueles elétrons Batem Ali dentro E transformam A energia elétrica Em térmica Efeito joule Beleza? Pessoal Então, vocês observem Que eu já deixei aqui Agora escrito Para não tomar muito tempo A diretora está pegando aí Conceito sobre resistência elétrica No mundo da eletrônica E a teoria nos diz o seguinte A corrente estabelecida Em um circuito É diretamente proporcional A tensão aplicada E inversamente proporcional A resistência dos aparelhos Bom É aquilo que eu falei Para vocês Então Vou montar aqui Um esqueminha Não Vou montar uma tabelinha Tabelinha Do Rodrigo Tabela R Costa Só para vocês guardarem E podem até copiar E guardar Se for útil Para vocês Então para a gente lembrar Vamos ter aqui No primeiro quadro Resistência está No segundo Corrente E aqui Vamos botar um primeiro Como tensão Então a gente tem aqui Tensão em V Resistência em R E corrente em A Ok? Está bom pessoal? Então é o seguinte Vou pegar a caneta aqui Rosa Vermelho Quanto Maior A resistência Isso aqui é o sinal de maior Tá pessoal? Menor A corrente Elétrica E Vamos dizer Isso aqui é Rodrigo mesmo aqui Essa parte aqui Não bota o cupim professor não Mas eu entendo mentalmente Que Quanto maior a resistência Maior vai ser a tensão Para poder manter o fluxo de corrente Porque Tem muita resistência A gente precisa fazer mais aquela força eletromotriz Para poder Passar a corrente Mas isso aqui Tá? Essa parte aqui Pessoal Ó Vocês não precisam manter na cabeça total não Isso aqui é uma coisa de Rodrigo Costa Agora Essa segunda parte aqui É totalmente importante Quanto maior a resistência Menor a corrente E quanto Menor a resistência Maior Vai ser A corrente elétrica Que a gente volta justamente aqui Inversamente proporcional Beleza? Ah Rodrigo E a tensão aqui no teu mundo Bom No mundo de Rodrigo Aqui A tensão pode ficar o que? Entre Igual Ou menor Menor ou igual Eu sei que o símbolo não é esse Eu dividi Tá bom pessoal? Mas O principal está aqui Que tem total Referência Total Link Com O do lado Então nas provas de vocês Vocês lembram Quanto maior a resistência Menor vai ser a corrente elétrica Que ele vai deixar passar E quanto menor a resistência Maior vai ser a corrente elétrica Que ele vai deixar passar Show né? Bom Para quem já conhece Está aqui A nossa famosa Tudo isso é baseado aqui pessoal Na nossa famosa Lei de Ohm Aquele alemão lá Né? É famosíssimo O cara que Criou Isso tudo Né? Que descobriu E o que a gente tem aqui Para quem já conhece O Rodrigo Sabe que eu boto Essa fórmula mágica Aqui não Essa pirâmide Esse triângulo mágico Chamado rei Nunca esquece Rei Onde R É de resistência I É de corrente E é É de tensão Então Para que a gente tenha A prova Tá? De que isso aqui Está correspondente Com a lei de Ohm Vamos fazer um exemplo básico Aqui ó Exemplo Vou fazer dois exemplos Exemplo 1 E Exemplo Dois E o que vai acontecer aqui? É o seguinte Vamos imaginar É Um circuito fácil Onde A gente tem o seguinte Uma lâmpada Tá? Uma lâmpada de Que precisa de 12 volts Para funcionar Ela tem uma resistência Então falando de uma lâmpada Vamos pensar naquela lâmpada De antigamente Tá? Aquelas assim Eita Desenho lindo Do Rodrigo Tá bom? Uma lâmpada Incandescente Então tá Essa lâmpada Precisa de 12 volts Para funcionar E ela tem Nos filamentos dela Bem aqui dentro Uma resistência Vamos dizer De 8 ohm Tá? Esse é o símbolo ohm Como eu botei aqui Tá pessoal? Então Vou pegar até o lápis Para a gente voltar Ao tempo de escola Como é que a gente faz a conta? Baseado aqui na lei de ohm Para calcular a corrente elétrica Que é o que a gente quer saber Já que aqui A gente está falando Sempre de corrente E resistência Então a gente faz o seguinte A gente quer descobrir A corrente elétrica Que vai passar por essa lâmpada Corrente Vai ser igual A Tensão Dividido Por resistência Primeira fórmula Base da fórmula Ou seja A corrente vai ser 12 volts Dividido Por quanto? A 8 ohm Então A nossa corrente Vai ser de quanto pessoal? 1,5 ohm Será que é isso mesmo? 12 Dividido Por 8 Tá lá 1,5 Então a gente vai ter aqui Passando pela lâmpada Nesse caso Uma corrente de 1,5 ampere Tá? Porque corrente é em ampere Tem isso Eu botei ohm Me perdoa Não é ohm É ampere Tá? Ampere 1,5 ampere Não é ohm Tá? Ohm é resistência Eu me equivoquei Ah, mas Rodrigo O que tu vai falar no exemplo 2? Ah, vamos dizer que A nossa lâmpada A gente tem duas lâmpadas E a outra lâmpada Funciona com Os mesmos 12 volts Que é a tensão do carro Uma lâmpada de carro E ela seja De Somente 3 ohm Ou seja Essa lâmpada aqui É diferente dessa Elas são diferentes Essa aqui tem uma resistência Muito menor Do exemplo 2 Essa aqui tem uma resistência maior Então baseado No que a gente já aprendeu A corrente Vai ser igual A 12 volts Dividido Por 3 ohm Ou seja A nossa corrente Vai ser 12 Dividido por 3 Vai dar o que? 4 ampere Ou seja Essa lâmpada aqui Do segundo exemplo Consome muito mais Corrente elétrica Do que a do primeiro exemplo E por que pessoal? Agora a gente tem a prova real Quanto menor A resistência Vejam vocês Menor A resistência Maior a corrente E quanto Maior A resistência Menor A corrente Bom pessoal Espero que vocês gostem Espero que tenha ajudado Espero que possa vir A ajudar vocês A diretora Dá um panorama geral E isso é o que eu tenho Para vocês hoje Porque é muito importante Para mim E eu acredito Que o que é importante Para um Para um ser humano Como eu É importante Para muita gente também Porque o que é importante Para ti Vai ser importante Para mim Me ajudem também Deixa teu like Aprenda bastante Compartilha esse vídeo Um monte Não precisa ser o whatsapp Não O pessoal diz que é Corrente Mas pode ser pelo face Pode ser pelo teu instagram E siga a gente Nas mídias sociais Um abraço Para todos Fiquem com Deus Tchau